Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse lindo square para vocês. Lembrando de quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal, tá bom? E deixem também nos comentários o que vocês estão achando dos meus vídeos, tá bom? E deixe seu joinha, tá bom? Que vai ajudar muito no crescimento do meu canal, tá bom? Então, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como fazer esse lindo square, tá bom? Ele é muito lindo. Vocês podem fazer qualquer tipo de peça com ele, tá bom? Eu vou usar aqui, então, a linha Anne para esse trabalho. Vocês podem usar qualquer tipo de fio e agulha aqui número 2, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui o nozinho inicial e vamos fazer aqui 4 correntinhas para iniciar. Vamos vir na primeira correntinha, vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 3 correntinhas e vamos fazer aqui dentro desse círculo um total de 15 pontos altos. Vou fazer aqui meus 15 pontos altos e volto com vocês. Fiz aqui meus 15 pontos altos, vou vir aqui na terceira correntinha de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, vou fazer mais uma para virar e vou vir aqui no próximo ponto alto de base, faço um ponto alto. Faço agora uma correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vou fazer dessa forma até finalizar a carreira. Pronto, gente, finalizei a carreira. Lembrando que nessas duas carreiras, na primeira e na segunda, nós vamos ficar com 16 pontos altos com as correntinhas, tá bom? Agora, eu fiz aqui uma correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha inicial, fazemos aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Vamos subir 3 correntinhas e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Faço agora duas correntinhas, vou fazer aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto, faço agora duas correntinhas. No próximo ponto alto de base, eu vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Duas correntinhas, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto faço dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá bom? Vou fazer isso até chegar no final da carreira novamente. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, fiz aqui duas correntinhas, vou fazer aqui nesse último ponto alto, vou fazer um ponto alto sozinho. Faço duas correntinhas, faço duas correntinhas e aqui, ó, na terceira correntinha de baixo pra cima, faço um ponto baixíssimo. Subo aqui três correntinhas novamente e nesse mesmo espaço, nesse mesmo pontinho de base, faço um ponto alto. Faço aqui no próximo ponto alto, um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar, tá bom? Faço agora duas correntinhas e vou vir aqui, ó, nesse pontinho sozinho, nesse ponto alto, vou fazer aqui dois pontos altos nesse mesmo ponto alto de base, tá bom? Duas correntinhas, vou vir aqui, ó, no outro, no outro grupinho de dois pontos altos. No primeiro eu faço dois pontos altos nesse mesmo ponto alto, nesse mesmo ponto de base, e no outro eu faço a mesma coisa, dois pontos altos no mesmo pontinho, tá bom? Vou fazer duas correntinhas, vou vir agora no próximo pontinho aqui de base sozinho, vou fazer dois pontos altos em cima dele, tá bom? Vai ficar assim, ó, vou fazer até finalizar a carreira dessa forma e volto com vocês. Pronto, fiz aqui toda a minha carreira, ficou dessa forma. Fiz aqui duas correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou subir três correntinhas. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto, fazendo assim um aumento aqui. No próximo ponto, vou fazer somente um ponto alto. No próximo também, vou fazer somente um ponto alto. E no último aqui, ó, eu vou fazer um aumento, vou fazer dois pontos altos nesse mesmo espaço, ficando dessa forma aqui. Vou fazer duas correntinhas. Agora, nesse Vzinho aqui, ó, nesse próximo Vzinho, vou fazer um ponto alto, faço duas correntinhas. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Ficando assim. Duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui pra esse grupinho de quatro. No primeiro, eu vou fazer dois. No próximo ponto de base, faço um ponto sozinho. Agora, eu vou fazer aqui duas correntinhas de separação. No próximo ponto, faço um ponto alto. No último aqui, ó, faço dois pontos altos no mesmo espaço. Ficando assim, ó, dessa forma. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui no Vzinho, faço um ponto alto, duas correntinhas. E no próximo, faço um ponto alto. Vou fazer agora duas correntinhas. E nesses próximos quatro pontos altos, no primeiro, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo aqui, faço um ponto alto. E no último aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir novamente aqui nesse grupinho de dois, nesse Vzinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas. E no próximo, eu faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui nesses quatro. No primeiro, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, eu faço um. Faço agora duas correntinhas. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo aqui, eu vou fazer dois pontos altos. E dessa forma aqui, eu vou fazer até chegar no final da carreira, tá bom? Novamente. Chegando no final, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui no final, ó. Fiz toda a minha carreira. Fiz aqui duas correntinhas. Vou fechar aqui, ó. Com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, aqui, eu subo três correntinhas. Vou vir no próximo ponto alto. Vou fazer um ponto alto sem finalizar. Dessa forma. Pego a laçada. Vou vir no próximo ponto alto. Também vou fazer um ponto alto pela metade, tá bom? Isso, eu vou fazer em todos eles, ó. Pela metade. Nos seis pontos altos. Vão ficar assim, ó. Seis pontos altos. Até, é, feito pela metade. Vou pegar todos e vou fechar todos juntos. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora, aqui, eu vou prender, né? Eu vou fazer aqui um total de sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vem aqui, ó. No meio desse vezinho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Faço novamente sete correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó. No meio desse leque aqui, de três pontos altos. Vou fazer novamente um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Faço duas correntinhas. E faço mais três pontos altos no mesmo lugar. Formando outro leque. Tá bom? Fica dessa forma aqui, ó. Vou fazer agora sete correntinhas. Novamente. Quatro, cinco, seis. Seis, sete correntinhas. Venho aqui no meio desses dois pontos altos. Faço um ponto baixo. Sete correntinhas. Novamente. Quatro, cinco, seis. Seis, sete correntinhas. E venho aqui e vou fazer os seis pontos altos. Sem finalizar. Vamos fazer todos os seis pela metade. Dessa forma. Fiz os seis pontos altos. Eu vou fechar todos eles juntos. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Prendo. Subo aqui sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Vou fazer novamente sete correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui, ó. No meio desse leque, vou fazer outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Nesse mesmo espaço, tá bom? E aqui eu faço sete correntinhas. E vou dar continuidade da mesma forma. Que eu fiz aqui anteriormente, tá bom? Vou fazer aqui toda a minha carreira. E volto com vocês. Pronto. Finalizei toda a minha carreira. Fiz aqui sete correntinhas. Vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. E faço aqui novamente sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui, ó. Em cima aqui, ó. Dos pontos fechados juntos. Vou vir aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou caminhar. Na quarta correntinha. Fiz um. Dois. Três. Aqui na quarta correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Caminhei com um ponto baixíssimo, né? Fiz aqui um ponto baixo. Agora aqui eu vou subir cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nas sete correntinhas, faço um ponto baixo. Faço novamente cinco correntinhas. Vou fazer aqui leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Formando o leque, tá bom? Novamente. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó. Nas sete correntinhas, faço um ponto baixo. Faço novamente cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó. No próximo, é correntinha com sete. Faço um ponto baixo. Faço aqui novamente cinco correntinhas. Pulo aqui esse motivo aqui. Vou vir aqui, ó. Faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Três correntinhas. Novamente. Venho aqui, nas sete correntinhas, faço um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui novamente cinco correntinhas. Vou vir sobre o leque e faço novamente outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer dessa forma. Vou repetir dessa forma aqui, ó. Até finalizar a carreira novamente, tá bom? Pronto, gente. Finalizei aqui a minha carreira. Agora, eu vou vir aqui no ponto baixo que eu iniciei. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. No mesmo espaço aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui na correntinha. Faço aqui, ó. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Faço três correntinhas. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. No ponto baixo. Pegando essas duas argolinhas aqui, ó. Faço aqui um ponto baixo. Formando aqui um picô. Vou vir aqui na correntinha. Faço um. Dois pontos baixos. Venho no ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou fazer aqui agora dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos. Faço aqui três correntinhas. Vou fazer aqui um ponto baixo na base da correntinha. Formando assim um picô. Aqui nessa correntinha, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Agora, sobre cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó. Dentro do leque, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. E vou fazer aqui, novamente, um picô. Faço um ponto baixo. Fecho. Formando assim um picô. Dentro ainda do leque, faço um ponto baixo. E aqui, novamente, sobre os três pontos altos, vou fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma. Vou vir aqui, ó. Na próxima correntinha, faço dois pontos baixos. Faço três correntinhas. Um ponto baixo. Formando assim um picô. E aqui, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Na mesma correntinha. Aqui, sobre o ponto baixo de base, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço dois pontos baixos. Novamente. Faço aqui um picô. Três correntinhas. Um ponto baixo. E no mesmo... Na mesma correntinha, faço dois pontos baixos. E aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Até finalizar a carreira, tá bom? Pronto. Terminei a carreira. Fiz aqui dois pontos baixos. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E posso tá cortando esse fio. E ele ficou dessa forma aqui, gente. Ele fica muito bonito. Esse square. Vocês podem tá fazendo qualquer peça com ele, tá bom? E peço a vocês, se vocês gostaram de mais esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações, compartilhe, comentem. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar. Deixe nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.